A gente sabe que o Corpo de Bombeiros já tem uma série de atividades, de atendimentos que são realizados diariamente, mas agora o senhor está empenhado nessa questão da prevenção. É o melhor caminho para reduzir os acidentes? Não há dúvida. Quando a gente trabalha na prevenção, a gente descolhe as nossas falhas, consegue orientar, nortear e dividir com o poder público as possibilidades de avançar e reduzir e colocar as nossas forças de maneira que eu possa realmente atender da melhor maneira possível o cidadão Rio Clarence. Do que se trata esse projeto Apenas Pare? Boa pergunta, Carla. Apenas Pare é bem simples. É um projeto que a gente vai envolver toda a população, todo o poder público, e ele, graças a Deus, foi aceito e vai ser pilotado pela Secretaria de Segurança. O meu obrigado ao doutor Gustavo Viegas, nosso secretário de Segurança, que é muito empenhado e que apoia bastante a nossa secretaria. Como é que funciona o projeto? Você que está ouvindo a rádio, você que está vendo a gente aí pela TV, Apenas Pare. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você estiver em deslocamento de trânsito, não importa se você está de bicicleta, de carro ou de moto, se existe, Carla, uma placa dizendo, pare, essa placa foi colocada, estudada pelo Departamento de Mobilidade Urbana, pela Secretaria de Segurança, por engenheiros, e foi detectada que ali você deve parar, não deve reduzir a velocidade. E a gente não pode ser hipócrita e falar assim, mas todo mundo faz isso, até mesmo eu estou tendo dificuldade, eu tenho que assumir, porque é uma cultura que a gente tem no dia a dia, Carla, do quê? De não parar, diminuir. E aí eu comecei a estudar esses dados. Bom, se você for andar até 20 quarteirões, até 20 quarteirões aqui em Rio Claro, que é uma cidade planejada, né? Se você parar, onde está escrito pare, você vai ter um aumento de tempo de 40 segundos. E aí eu pergunto ao motoqueiro, pergunto ao condutor de veículo, será que 40 segundos vale a pena um acidente? Vale a pena você trocar a sua perna pelo para-choque? E falando em perna, Carla, a gente vai fazer, se der tudo certo, né? E for aprovado aí pelos órgãos envolvidos, uns marketing agressivos. De que tipo? Nós vamos mostrar como é que fica a perna no acidente, como é que a pessoa fica lá no chão, estendida, né? Qual é a magnitude de um acidente de trânsito a 40 por hora, onde um veículo vem a 40 e o outro vai a 40. São 80 quilômetros de dissipação de força. É perna que se perde, é tempo que se perde, é o trânsito parado. Então, a gente tem que dizer para a população, você que está dirigindo, por favor, cumpra a sua regra simples, pare, apenas pare. E se você puder falar isso para os seus amigos, para os seus entes queridos, você que está vendo essa entrevista agora, você que está ouvindo a gente, divulga para ele, apenas pare. Você vai ter o seu marido em casa de volta, você vai ter seu filho em casa de volta, quem perdeu familiares em acidente sabe disso, você que está em casa acidentado sabe disso. E tem mais, Carla, um acidente, ele custa, em média, se você pegar hora homem, material de cirurgia, hora médico, hora resgate, ele custa aproximadamente um acidente de 30, 50 mil reais. Então, imagina, se nós tivermos aproximadamente 20 acidentes no mês, o senhor prefeito vai gastar um milhão de reais. Um milhão de reais que ele poderia fazer investimento em outras áreas, né? E essa somatória não aparece, né? E aí fala, pô, mas o poder público não tem dinheiro. Para onde vai? Vai para a cirurgia, vai para atendimento de emergência, vai para uma prótese, vai para o valor do NSS, onde você fica parado, né? É um longo processo de meses, né? Exatamente. É que a gente só olha o acidente. A gente tem que ver o desdobramento desse acidente para a sociedade. E hoje em dia o pessoal fala assim, ah, mas isso aí tem que ser focado nos órgãos. Não, a gente tem que falar para a sociedade. Qual será a ideia? A ideia é durante o processo da execução do trabalho deles, que é abordagem, que é bloqueios, que é divulgação de campanhas, é parar o cidadão, né? E chegar para ele e falar assim, por favor, você poderia cumprir a regra de apenas parar na placa de pare? O objetivo não vai ser fiscalização, não vai ser nada de ver documento se está atrasado ou não. Só se é um direto objetivo, não é essa. É lógico, se tiver alguma ilicitude, o agente público vai tomar a atitude. Mas o objetivo é uma campanha. Simplesmente, apenas, pare. E orientar e fazer uma abordagem. A gente não está preocupado em abordar todo mundo, não. A ideia é fazer uma abordagem qualitativa. Quem quer envolver os motoqueiros, as grandes fábricas e indústrias de Rio Claro pelas suas cipates, onde eu possa chegar e falar, filho, apenas pare. Não estou pedindo nada de mais para você. Ah, mas eu vou, eu vou, eu vou. Você vai trocar 40 segundos por um, seis meses de hospitalização, o cara é inteligente. Ele vai parar e vai pensar. Ele fala, não, não vou fazer isso, né? Então, a ideia será essa. A gente atingir os grandes nichos que envolvem motocicletas. Porque eu vou fazer fiscalização, às vezes, Murilo, em empresa de Rio Claro, né? Que tem um pátio que você olha que é maior que o pátio de fábrica de motos, né? Bastante motos. Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de falar com o cidadão Rio Clarense. E ele, o cidadão Rio Clarense, quando ele fazer o apenas pare, você vai estar ajudando o seu município a avançar com uma saúde melhor, tendo mais remédio nos postos de saúde, tendo mais viatura à disposição para a segurança pública, provavelmente dita de você se sentir seguro. Porque uma viatura, para vocês que não sabem, num acidente de trânsito, ela atende aquela ocorrência e ela fica empenhada. Ela não fica empenhada cinco minutos. Ela tem que atender, ela tem que ver o que aconteceu, ela tem que apresentar a ocorrência. E isso faz com que o Estado fique onerado. E aí, fala, nossa, mas como é que a gente torna a cidade de Rio Claro avançando em segurança pública? A partir da sua conduta de apenas parar onde está escrito a placa, pare. Você para, você vai olhar em volta e você vai perceber que você está vivendo. É um momento de mudança de cultura. É fácil? Não, não é fácil. Mas você vai parar, olhar, você vai até encontrar um amigo do lado, ver um comércio que tem ali, um produto que você procura. A gente não pode sair focado direto para um local. E se eu puder me estender mais um pouquinho. Pois não, René. Eu quero dividir com vocês e com o ouvinte. Os acidentes de trânsito, senhores, eles ocorrem, e você vai lembrar disso agora. Você está ouvindo e falando, nossa, é verdade, o Utenen tem razão. Eles ocorrem a 300 metros da partida de onde você está e de 300 a 500 metros do local onde você vai chegar. Porque são os dois momentos, Carla, onde você está saindo com pressa, colocando o cinto e a mulher passando o batom para ficar mais linda e maravilhosa, né? E o homem já pegando o celular, é um pessoal mais novo. Hoje é celular para todo lugar. E quando você está chegando, você tem a sensação que quase cheguei. A minha filha às vezes fala, papai, posso tirar o cinto? Eu falei, não, o carro ainda não parou. Mas, tenente, o senhor é muito rigoroso. Não! Eu saindo... Gravem isso, hein? Eu saí no supermercado, a minha filha não tinha colocado o cinto. Um cidadão passou na minha frente, estava à noite, eu dei uma segurada mais forte no carro, a minha filhinha voou, bateu no meu cotovelo, dentro do supermercado. Então, o cinto de segurança, você só pode tirar a hora que você para o carro. Parou? Pronto, tira o cinto. Voltando ao local. Se você viu um acidente, ou participou de um acidente, ou foi vítima de um acidente, você pode ter certeza. Você não estava no meio do caminho. Você estava onde? Você estava indo, acabando de sair ou chegando. Isso é estatística. Então, vamos reduzir a estatística? Você que está ouvindo a gente, você pode me ajudar? Apenas o quê? Acumplir a placa de trânsito. Pare. Simples assim. Conforme o senhor falou na outra vez em relação a mim, parece que o senhor leu meus pensamentos dessa vez. Eu ia comentar justamente isso. Até nas rodovias funciona assim. Quando você está chegando na sua cidade, você dá aquela relaxada e não presta atenção em algumas situações. Mas o que eu vou tratar é de outra coisa. O senhor chegou aqui há pouco tempo e deve ter percebido a topografia de Rio Claro. Então, isso facilita o aumento da velocidade, porque são retões. E a gente sabe que aqui você tem uma grande quantidade de motos, principalmente fazendo entrega. E o motorista de carro, ele chega na esquina, ele olha, ele acha que dá para ele cruzar. Só que a arremetida da moto é muito mais elevada do que a do carro. Fala um pouco sobre isso, para as pessoas terem cuidado também. Maravilha. Garcia, a gente... Eu ia acabar de falar essa parte, parece que está antenada. Se a gente tivesse combinado de novo, o pessoal ia falar, isso é fraude. Os caras tinham combinado antes. Garcia, a Prefeitura de Rio Claro, a gente fica feliz de ver as obras em andamento, o poder público materializando nossos impostos. Inclusive, na frente do quartel, foi asfaltado lá. E eu estava conversando com um dos diretores de trânsito, e eles estavam fazendo uma pesquisa onde tem muitas valetas na cidade, para poder cobrir essas valetas. Essas valetas têm uma função clara de escoamento de água e de redução de velocidade. O problema é que as valetas também causam prejuízo. Nada na vida tem só lado positivo, só Deus. Fora isso, sempre tem um lado negativo as coisas. Eu sou completamente a favor da famosa história. Eu tenho vários carrapatos no boi, mato o boi. Não, vamos tirar o carrapato e vamos deixar o boi no pasto. Então, eu sou completamente a favor de cobrir essas valetas, para que a gente tenha um trânsito que flua mais, que a pessoa respeite a placa de pare e não coloque o bico do carro lá. Isso vai causar uma redução da manutenção dos veículos na cidade, mas também vai aumentar a velocidade. Mas, já que vai aumentar a velocidade, a gente não precisa ter mais pressa. Então, onde tem placa de pare, pare. O mais importante, em relação ao cruzamento que o senhor falou. Quando um veículo, ele coloca a ponta, a projeção da ponta do veículo na entrada, você pode estar somente tentando dar uma olhadinha para entrar, mas você pode estar respondendo por um homicídio, porque uma moto vir no lado direito da pista, e o senhor colocar a frente do seu carro ali, você vai matar essa pessoa. Ele vai bater, ele vai projetar, ele não tem para-choque, ele não tem uma proteção, ele não tem airbag, ele vai voar e vai morrer. Então, a gente tem que pensar nisso. Como devo me posicionar? É bem simples. Você chega aproximando com o seu veículo e começa a virar à direita antes de entrar propriamente no leito carroçável, ou seja, na rua mesmo. Então, você que está em casa, ou você que está ouvindo rádio, vamos tentar pensar numa cruz. Tenta pensar numa cruz aí. E você está vindo da parte de baixo da cruz. Você vai virar para a direita dessa cruz. Em vez de você colocar a ponta do carro, deixa o seu carro em diagonal. Na diagonal, você passa a ter a visão total das quatro faixas e você pode entrar com segurança. É essa a ideia. O Garcia falou a respeito dos motociclistas e nós temos aí um aumento desde a pandemia em relação aos entregadores. Entregador de comida, vários produtos, as compras pela internet cresceram bastante. E há uma pressão, a gente sabe que há uma pressão em cima desses entregadores em relação aos prazos. Como lidar também com essa questão que é econômica, é o trabalho deles, Tenente? Você pegou num ponto neurálgico. Hoje em dia, nós vivemos de um jeito tal qual que a gente vem para trabalhar, a gente nem olha quem está do lado, a gente passa do lado do amigo, não percebe. Daqui a pouco, aqui na rádio, você vai ter que almoçar e vamos pedir uma comida rapidinha, tudo. A regra é planejamento. Então, se a gente vai almoçar meio dia, que tal a gente pedir o almoço 11h30? Porque a gente dá tempo para o empresário fazer, não precisa para o entregador, para o motoboy ou a motogar sair correndo. E a pressão que você falou, Carla, é verdade. Eu conversei com um dos representantes na reunião passada dos motoboys de Rio Claro. Ele falou, Tenente, você não tem ideia da pressão que é. Por um lado, é muito bom ter essa pressão. Por quê? Porque existe uma demanda para a venda e essa venda gera impostos para o município, gera empregos para o município. É muito legal. Mas nós temos que administrar isso. E você que é motoboy, você que é empresário, você tem que entender o seguinte, se o seu motoboy se machucar, lembra o que eu falei no começo da entrevista? São 50 mil reais que o município vai gastar com ele e ele vai estar afastado. Então, vamos pensar nisso? Legal. E você que está ouvindo a rádio e vai pedir um lanche? Se você vai pedir meio dia, vai lá e pede 11h40. Dá tempo para o empresário fazer esse lanche. O empresário tem que se organizar também e falar para o cara, vai devagar, filho. Você viu o projeto? Apenas pare? Pare. Não tem problema se eu vender um lanche a menos ou dois lanches a menos ou duas alimentações a menos. Se você se machucar, eu vou deixar de vender 40. Então, a gente tem que pensar no número. Por exemplo, eu tenho um atendimento alto aqui em Rio Claro. Quanto que é atendente por dia? 12. 12 é pouco, né? Vezes 10 dias, 120. Vezes 30, 360. Vezes 10 meses, 3.600 atendimentos. 3.600 mais 720, nós temos quanto? 4.320 atendimentos em média por ano em Rio Claro. Agora, você transforma isso em pneu, em combustível, em hora homem. Veja como a coisa de 12 vira um número astronômico. É isso que acontece no poder público. Se a gente não ajudar o poder público a nos ajudar, nós vamos pagar imposto somente para acidente. Vamos pagar imposto somente para arrumar buraco. Então, a gente tem que ser um cidadão forte. É isso que eu peço a você que está ouvindo a rádio, a você que está ouvindo aqui. E o meu agradecimento aos meios de comunicação, porque somente através de vocês a gente consegue atingir a população rio-clarense dizendo Apenas pare!